A Patrícia é uma fotógrafa nascida em Tubarão e que pouco a pouco busca ganhar o mundo. Filha e neta de fotógrafos, nasceu e cresceu no meio da profissão, que aprendeu a amar e se aperfeiçoar cada dia mais. Formada em jornalismo pela Unisul, buscou experiências no ramo da fotografia e se especializou na Harvard, em Boston. Depois de muito trabalho, ela decidiu enxergar a profissão com outros olhos e foi aí que começou a mudar o estilo das fotos. Eu queria inovar, eu queria ter algo diferente que eu não sabia o que era. E eu tive a oportunidade de fazer cursos com os meus ídolos na fotografia, comecei a estudar a arte, a fotografia como arte, bem diferente do que eu trabalhava. Comecei a estudar os materiais que a gente pudesse trazer para o Brasil, que a gente pudesse realmente passar para as pessoas a foto como arte. Com esse novo projeto, a fotógrafa busca instigar sentimentos e sensações em quem vê as fotografias. E ela conseguiu. Nessa foto em específico, de uma palmeira real, ela afirma ter ouvido as mais diversas percepções. É uma imagem que eu fiz lá em Abu Dhabi. E essa imagem já causou tantas sensações diferentes nas pessoas, que eu acho tão incrível isso, porque eu já tive relatos de pessoas que me falaram assim, Patrícia, eu olho para essa imagem e me lembro de barata. Então eu digo assim, barata sim, me remete à minha infância, eu correndo das baratas e eu vejo uma barata. Aí tem gente que já falou assim, não, eu olho para essa imagem e eu vejo um túnel. E depois de rodar o mundo, Patrícia voltou às terras tubaronenses para mostrar o resultado de muito estudo, trabalho e dedicação. Ela vai expor algumas fotografias em um restaurante da Cidade Azul. As obras vão ficar à mostra durante todo o mês de dezembro. Hoje a gente vai estar lá no Letabu, que é um restaurante bem bacana que tem aqui em Tubarão. É um restaurante que é uma casa neoclássica, que eu acho que tem tudo a ver, né? A obra de arte, a casa é uma arte, ela vai trazer também um som de jazz, então ela vai misturar arte em todos os sentidos. E eu acho que isso é muito legal para Tubarão, né? Eu cresci aqui, eu amo essa cidade, eu acho que a gente precisa de pessoas como ela que trazem cultura, trazem algumas experiências.